Olá todo mundo, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou falar com vocês sobre uma novidade da Kendi Ciberanice e eu espero muito que vocês gostem. Maravilhosas! A novidade da Kendi Ciberanice que a gente vai falar é a nova palhetinha multifuncional só brilha. Antes de mais nada, eu já queria pedir pra você deixar o seu like, se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito e se você gosta de pôr de conteúdo. Já vou mostrar pra vocês minhas primeiras impressões da palhetinha, assim que ela chegou e tudo mais. Gente, aqui tem a palhetinha, ó, só brilha da Kendi Ciberanice, bem amarelinha a palheta multifuncional, tá? Ela tá embrulhada num plástico, tá, gente? Não sei se dá pra ver, eu vou ter que cortar aqui. Aqui nela a gente tem a validade, tá? Gente, ó, eu já tirei o plastiguinho aqui da palheta, tá? Vou abrir ela aqui com vocês. Eu vou tirar aqui a palhetinha, tá, gente? Ó, ela é rosinha. Ó, ela tem tipo aqueles plásticos de proteção, tá vendo aqui? Ó. Na palheta em si, gente, tem a validade bem aqui. Ó, aqui a gente tem pra abrir ela. Gente, o fechinho aqui foi bem ruim de abrir, tá? Eu tive que enfiar tesouro aqui pra ele abrir. Ó, aqui a gente tem dentro dele, vem com uma película protetora aqui, tá vendo? Aqui a gente tem um espelhinho. E aqui ele tem uma cor bem neon forte dentro, né, gente? Aqui tem as cores da palhetinha, tá? Bom, gente, é o seguinte, tá? Essa palhetinha aqui, ela é composta com 12 tons de sombras, tá? Aqui a gente tem aqueles tons bases. Não é uma palheta colorida que eu quero dizer, que não tem cores muito vibrantes, muito cheguei, tá? Então aqui a gente tem tons de azul, a gente tem roxinho, tá? Então aqui a gente tem uma pegada um pouco mais fria. Aqui a gente já tem aqueles tons mais base, né, gente? Então aqui no centro a gente tem tons de marrom, a gente tem douradinho. Que é aquele tons mais clássico que a gente encontra na maioria das palhetas. Tem um marronzinho aqui também, tá? E aqui em cima a gente tem um vinho, tá? Que é esse tonzinho aqui que eu tô usando até no olho. Que é um tom, tende até um pouco mais pro rosado. Tem um tonzinho aqui de rosê, tá? Então a gente tem aqui uns tons mais de vinho. Aqueles tons clássicos marrom, dourado. E aqui tem um tom azul, roxinho, tá? Então é bem mesclado essa palhetinha. Tem tons quentes, tem tons aí um pouquinho mais frio. Aqui nesse canto, gente, são os produtos multifuncionais, tá? Gente, tem uma informação no site diferente do que tem aqui na caixinha, inclusive na própria palheta. Aqui na caixinha e na própria palheta aqui atrás, gente, tá escrito que tem um iluminador, um blush e um bronzer. Tá escrito bem aqui na caixinha e na palheta também. E no site tá falando que tem produtos multifuncionais que você pode usar como blush ou como iluminador, tá bom? Então seriam esses três aqui, tá? No caso, o que tá escrito aqui, gente, seria o blush, porque é o tom que não tem brilho, né? E a gente sabe que bronze e iluminador precisa ter brilho. Esse aqui seria o bronze e esse aqui seria o iluminador, tá? Mas o bronze e o iluminador, gente, eles são muito parecidos. Inclusive esse que seria pra ser o bronze, ele não tem nenhuma cor, nenhuma pigmentação, ele só tem brilho. Então até dá pra você fazer um bronze se você misturar o tom do blush com esse tom de brilho e aí faz um bronzer, tá? Mas também você consegue usar ele sozinho como iluminador, porque ele tem a textura bem parecida com o do iluminador, tá? Inclusive o produto que mais brilha desses três aqui é esse que seria o bronze, tá, gente? Eu disse que seria porque no site fala uma coisa e aqui fala outra, tá, gente? Fala a composição da palhetinha. Bom, gente, essa palheta aqui tem três tipos de textura, né? Tem três tipos de acabamento, que é a sombra mate, o ultra brilho e a sombra brilho, tá? Mas na grande maioria da composição da palheta a gente tem sim cores com brilho, certo? Com bastante brilho, seja a brilho ou a ultra brilho. Então aqui nós temos as cores, né, gente? As únicas cores aqui, né, que não tem brilho seria esse tom que é o blush, tá? A gente tem esse tom de roxinho que não tem brilho, essa cor que é o marrom que não tem brilho e esse tom que seria um vinho que não tem brilho. Todo o resto aqui são produtos sombras com brilho, tá? Seja a ultra brilho ou seja a brilho, mas eu gostei que eles colocaram sombras mates na palheta pra gente usar como base aí no olho, se você quer fazer, tá? Então, apesar de ser uma palheta bastante brilhosa, que de fato é, o nome dela já diz, a gente tem essas possibilidades de tons meio coringas que dá pra você incrementar com as outras cores da palheta. Amores, aqui tá as cores perto daquela luz. Aqui dá mais fácil pra identificar, tá, gente? As sombras ultra brilhos com as sombras brilhos e a mate, tá? Ó, essa primeira, por exemplo, gente, ela é ultra brilho, tá? Então dá pra ver que ela é mais texturizada, ela brilha bastante. Ó, aqui tem sombra mate. Aqui nós temos o iluminador, acredito eu. Aqui o bronze. O bronze tem uma pegada bem das sombras ultra brilhos, né, gente? Ó, tem tons de marrom, vinho, dourado. Olha essa cor, que linda, gente. Essa aqui de baixo. Tô apaixonada nessas cores. E aqui seria o blush. Acredito eu, tá, gente? Gente, eu vou fazer uma aplicação aqui com vocês, tá? Vou começar usando esse tomzinho de marronzinho. Ó, gente, já dá pra ver que ele solta aí bastante cor, bastante pigmentação. E a sombra esfuma super fácil, tá? Você consegue aqui andar com ela facilmente. Vou usar esse tom aqui, gente, que é um super ultra brilho. Vou aplicar aqui com vocês, gente, o blush, o bronzer e o iluminador, tá? Então aqui eu tô passando o blush, ó. Vou passar o bronzer, tá? E o iluminador aqui, tá? Bom, gente, durante a aplicação, a sombra, ela já solta bastante cor logo na primeira aplicação que você vem com o pincel, tá? Ela esfuma super bem, tem uma textura bem fininha, aveludada, a sombra mate, tá? Mas ela é super, super pigmentada e ela adere super bem no olho, tá? Também é legal porque ela não é uma sombra que fica fazendo sujeira ou caindo. A sombra mate, ela não faz isso. Ela se comporta super bem, tá? Esse roxinho, inclusive, ela é bem macia, bem aveludada quando você passa aqui a mão na paleta, tá? Ó, gente, a sombra, ela é bem pigmentada, tá? Eu gostei da pigmentação dessa paleta. A pigmentação dela, inclusive, tá melhor do que aquela última que eles lançaram a Quartzo, tá? Então eu senti que a pigmentação dessa paletinha aqui tá melhor. Então, gente, ó, esse azul aqui, ele é uma sombra brilho, tá? Dá pra ver aqui, inclusive, que ela já tem cintilância. Ela tem pedacinhos de brilho, mas ela é uma textura aí mais aveludada, ela sai no pincel, você consegue aplicar, tá? E a sombra ultra brilho, ela é uma sombra mais densa, que não sai nada no pincel dela. Quando você passa o dedo, tem uma textura até mais cremosinha, porque tem bastante partículas de brilho nela. Então, essa é a sombra ultra brilho, tá? Essa aqui, inclusive, ela solta muito mais cor com facilidade, tá? Mas durante a aplicação, gente, a sombra ultra brilho e a brilho, eu senti que elas acabam soltando um pouquinho mais de brilho. Quando você tá passando nela, solta um pouco mais. Já a sombra mate, ela adere melhor no olho e não fica caindo, soltando, tá? Isso eu tô falando durante a aplicação. No decorrer do dia, ela se comporta super bem, adere super bem no olho, tá? O blush, gente, também ele é super macio, aveludado. Ele tem essa corzinha aqui, tá? Você consegue esfumar ele, passar direitinho aí no rosto, ele se espalha super bem. Mas esse aqui é aquele classicão, tá? E temos, gente, o bronzer. Ele tem muito brilho. E temos o bronzer, né, gente, aqui no meu braço, tá? Quando você tá espalhando ele no rosto com pincel de blush, de bronzer, ele não dá muita cor, não dá muita pigmentação, a não ser que ele esteja, assim, muito... Quando você passa muito denso, né? Como eu passei aqui com o dedo, que eu vou passar pra vocês verem. Olha só. Tá vendo aqui? Ele dá um brilho, tá? Mas ele não dá muita cor, não, muita pigmentação, como a gente encontra aí na maioria dos bronzers, tá? Bom, gente, segundo a quinta super inicia, é uma palheta multifuncional, versátil, que dá pra você usar no rosto, dá pra você usar no olho, dá sim. Então, você pode usar aí os produtos do rosto, no olho também, se você quiser. Bom, segundo ele, gente, tem brilho intenso e, de fato, tem, né? As sombras, principalmente a ultra brilho, brilha bastante, tem cor intensa, tem bastante, gente. Eu gostei da pigmentação desses produtos, tá? Gostei. Não tá alta a pigmentação, a sombra mate, mas eu gostei da pigmentação dela, já solta bastante cor no olho quando você tá aplicando. Pay off, textura veludada, cor já na primeira aplicação, tá bom? Eu gostei muito, muito desses produtos, tem uma longuíssima durabilidade, tá? Aqui tem, gente, o iluminador, o bronzer e o blush. Naquela luz, tá? Aqui tá na luz natural. Gente, aqui tá as cores, parte daquela luz, pra vocês verem os brilhos deles, gente. Que é muito lindo, ó. Tem a sombra mate. Aqui. Tem muita sombra brilhante, gente. Muita mesmo, tá? Aqui tá as cores na luz natural. Por isso aqui, pra vocês verem de pertinho a textura dos produtinhos, tá? Ó, ó. Gente, eu vou mostrar aqui as texturas pra vocês, tá? Batendo o olho, a gente já consegue visualizar quando é ultra brilho e quando é brilho, tá? Ó a diferença. Bem aveludadas, tá, gente? Ó, muito macias. E sempre vem aí com uma boa quantidade de produto no pincel. E elas são aí só um tiquinho esfarelenta, tá, gente? Aqui, ó, na palitinha. Dá pra ver que ela faz só um tiquinho de sujeira, mas não dá aquela espalhada. Produto aqui que mais faz sujeira são os produtos pra pele, tá? Dá pra ver aqui que sujou. Então os produtos pra pele, eles são mais soltos, fazem um pouco mais de sujeira. Vou pegar essa sombra aqui, gente, que tem brilho, tá? Ó. Então dá pra ver as partículas de brilho aí. Essa sombra a gente vai cortar de razoável no pincel, tá? E temos a sombra aí, ultra brilho, né, gente? Que você tenta pegar aqui, não sai uns pedaços de brilho, mas não solta cor especificamente. Então você passa o dedo aqui, você sente mais as texturas do brilho, né? Os pedaços. Diferente dessa, que são sombras mais macias, tá? Mais aveludadas. Bom, gente, eu vou pegar aqui o iluminador com vocês, tá? Vem com bastante quantidade de produto no pincel. Temos o bronzer, né? Como eu mostrei pra vocês. Ele vem com pedaços de brilho, tá? Não solta tanta cor. Dá mais o efeito de bronze em si. E o blush, gente, ele vem com bastante cor. Olha isso aqui, tá? Então o blush tem até que tomar cuidado pra não ficar chinelada na cara, tá? Ele já vem com bastante cor aí. Ele é bem macio, bem aveludado, tá? O bronzer é mais texturizado. E o iluminador é menos texturizado do que o bronzer, tá, gente? Aqui, ó. Gente, eu vou fazer aqui o teste de transferência com vocês. Tá aqui, ó. Papelzinho. Tá, ó. Gente, os produtinhos pra pele aí não transferem, ok? Já os produtos aqui de sombra, né, gente? Eu tô toda pintada. Gente, se eu passo a mão aqui, ó. Eles não andam, eles não saem. O que anda e que sai é o brilho da sombra ultra brilho. Tá vendo aqui na minha mão? Bom, gente, essa palhetinha vem com espelhinho, né? Vem com 17 gramas. E no dia que eu estou gravando este vídeo, lá no site da Kid Esperenice, ela tá custando 116,70 reais, tá? Não é nada barata essa palhetinha, né, gente? Mas eu gostei da composição dela. Dá pra você fazer várias coisas legais. Essas são cores que você vai usar, que você gosta. Eu acho que vale a pena, inclusive, porque a gente tem um iluminador, um blush. É legal você pensar se são tons que você vai querer usar, né, gente? Do bronzer, do blush, do iluminador também, tá? E é isso, gente. Se você gostou desse vídeo, me dá uma curtida, compartilha com seus amigos. Me segue nas redes sociais pra você ficar informado sobre novos vídeos. Tem novas gestões de tema, escreva aqui nos comentários, tá? Eu leio tudo que vocês escrevem, assim que possível eu respondo. Inscreva no canal pra você não perder nenhum vídeo novo que sair. E é isso, muito obrigada. Beijo e até a próxima.